Isso é bobagem! Como assim, Patrick? Bob Esponja são os melhores senos de nossas vidas e quer desperdiçar fazendo bolhas! Devemos estar vivendo um momento! Devemos viver como o Larry! É isso aí, Bob Esponja! Temos que compensar nossas vidas imprestáveis! É hora de começar! Estou vivendo como o Larry! Bob Esponja! Bob Esponja? Estou vivendo como o Larry! Bob Esponja! Você tinha razão, Bob Esponja! Eu fui longe demais! Longe demais! Tá tudo bem, amigão! Acho que agora aprendeu a lição, não é? Aham! Não nos obrigue a entrar aí, rapaz! Pode deixar que eu cuido desses caras lá fora! Eu sei que vocês estão bravos com as bobagens que o meu amigo fez! Mas vocês não são as únicas vítimas! Suas investidas descuidadas deixaram um buraco na casca que ele era! Vejam só! Então eu posso assegurar que os dias dele de viver o momento terminaram! Terminaram! Vocês não podem perdoar o que ele fez? Tudo bem, chapa! Falou! E a propósito, o que ele fez pra deixar vocês tão nervosos? Ele derrubou as nossas motos! Que medo! Muita adrenalina! A espinha arcando! Endorfinas correndo! Eu nunca me senti tão vivo! Legal, cara! Era disso! Era disso que o Patrick estava falando! Isso sim é que é viver o momento! Uhul! Isso é viver! Uhul! Uhul! E isso aí! Uhul! Eu agora estou vivendo como o Larry! Uhul! Tem certeza disso, Bob Esponja? Uhul! Qual é, Patrick? E como fica viver o momento? Não sei não, Bob Esponja! Parece muito perigoso! É isso! Isso! Falou e disse, amigo! Agora sim estamos vivendo como o Larry! Salva vidas! Horora! Vejam só aquilo! Lá vão dois caras que sabem viver! Contagem regressiva! Me orgulho deles! Esperem um pouco! Com a trajetória nesse ângulo vão cair bem no... Fistife estripador! Vão ficar estraçalhados! Esperem! Não façam isso! Parem! Três, dois, um... Parte! Droga! Uhul! 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 Olha, caras! Não era pra seguir o meu conselho literalmente! Era pra viver a vida ao máximo! E não pra se aleijarem! Olhem! Uhul! 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 O que os braçosos estão choramingando aí? Tem uma rampa bem legal no fim do corredor! E cabem mais dois aqui! O que o Larry faria, hã? O que o Larry faria? Eu vou te mostrar o que ele faria! Vem aqui! Eu disse pra vir aqui! Ei! Motoqueiros! Chegando! Horríveis! Ferozes! Vão! Pegar! Cidade! Destruir! E esconder! O que está dizendo, Motoqueiros? Os selvagens estão chegando, seu sirigueijo! É o bando de malfeitores mais violento e ávido do mar! Você disse ávido? É a mesma coisa que faminto, não é? Bem-vindos, Wild One! Serão atraídos pra cá como banheiro para um salão de tatuagem! Com o estacionamento especial para motos! E a decoração para motos! Com manchas de sangue de verdade! E ainda por cima, hambúrguer personalizado! E o melhor de tudo, vou aumentar os preços cento e cinquenta por cento! Vou fazer uma fortuna! Seu sirigueijo, isso é sério! Esse rapaz precisa de férias, não remuneradas, é claro! O que você acha, Patrick? Eu pareço durão! Eu não brincaria com você! Nem eu com você, meu amigo! Vamos voltar! Não tenho medo! Não preciso entrar em pânico! Os bad boys da fenda do biquíni chegaram! Ah! Agora me sinto protegido! Essas motos parecem bem selvagens, caras! Deu certo, Patrick! Eles acham que somos motoqueiros malvados! Bem-vindos, selvagens! Venda do biquíni! A sua salvação já chegou! Olha! Patrick, isso é salivação! E aí, Lula Molusco! Pronto para fazer a sua parte? A minha parte inclui rir de vocês, porque os dois parecem mais idiotas do que de costume! Nós não parecemos maus e sanguinários? Eu sou sanguinário! Sangue! Aceita? Obrigado, Patrick! Estou tomando sangue dietético! Viu, Lula Molusco? Nós temos o andar! Mas temos o jeito de falar! E aí, quer entrar pra nossa gangue de motoqueiros? Não! Eu não quero! E para o clube dos motoqueiros? Não! E pra nossa organização de motoqueiros? Não! Eu não quero entrar pra sua aliança de motoqueiros, seu grupo ou sociedade! E pra nossa coalizão? Eu não sei, não! Essa é bastante exclusiva! Então vamos anotar aqui como não decidido! Atenção aí, marujos! Veículos motorizados no horizonte! O quê? Me deixa aqui! Não fique parado aí! Tira a gente daqui! Patrick! Eu sei que parece o fim! Mas você e eu podemos enfrentar qualquer coisa desde que estejamos juntos! Patrick? Patrick! É! Só ficamos nós, Lula Molusco! Mas saiba que podemos enfrentar qualquer coisa desde que nós estejamos... Pânico! Fujam pra se salvar! Os selvagens estão chegando! Eles estão chegando! Mabel, traz as crianças! Querida, eu trouxe os guardanapos! Ah, o que eu perdi desta vez? Por favor, não me matem! Eu quero me juntar a vocês! É o sonho da minha vida me tornar membro da gangue! Eu até mordei a minha blusa dos selvagens! Eu quero viver pra andar de moto! E quero andar de moto pra viver! Por favor, me envolvem! Eu faço o que vocês quiserem! Até trai meus amigos de bichinhos! Mas não me matem! O que é isso, Barbão? O quê? Olá! Somos os Molengas! São os Molengas? Me devolve meu meme! Vamos embora, rapazes! Vocês não querem gastar uma grana? Não quer beijar o traseiro da minha calça? Vamos em frente! Tchau! Eles parecem muito legais! Ei, cadê o Lula Molusco? Viver pra andar de moto! Andar de moto pra viver! Você viu aquilo! O que foi aquilo? Sim! Aqueles seros drásticais! Os melhores praticantes de spots radicais! O quê? Radicais? Spot radicais! Spot! Pontos radicais? Ei, não é justo! Você já tá coberto de pontinhos radicais! Uh! Só um minutinho aí! Tá bom! Vamos conhecer os nossos heróis! Queremos entrar pra sua equipe de pontos radicais! Como podem ver, já estamos cobertos da cabeça aos pés de pontos radicais! E que coçam! Não, fala sério! Pontos radicais! É esportes radicais e não pontos! Bom, vocês querem ser drásticais? Vejamos o que sabem, carinhas! Sem problema! Acho que é só montar desse jeito! Ei! Ota! Ei! 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 Ah! 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 Sua vez, gorducho! Ei! Como a gente veio parar aqui? Os nossos esportes são radicais demais pra vocês dois. Eu acho que deviam começar com uma coisinha mais fácil. Que esporte vocês gostam de praticar? Quero uma luta limpa. Não quero ver nenhum lixo pelo caminho. Desistimos! Abandona! Essa foi por pouco. Pera um pouquinho aí. Isso aí não é lutar não, hein? Chega pra lá, minha gente. Vou mostrar como é que se faz. Lavar. Não, tem que ser lavado a seco. Me vinga. Brutão. Fofinho. Ainda mais brutal. Isso foi extremamente radical, caras. Acham que estão começando a entender? Sim. E o que mais vocês sabem? Tem um esporte no qual o Patrick é especialista. Mergulho no lixo! Viva! Isso aí não é radical. Que repugnante! Escova, 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 escova. Tá legal. Isso é mais ou menos radical. Ei, cadê os trasticais? Aí vem eles! Incrível! Pegar água-viva! Caras, agora a gente sacou. Esses pontos são muito mais radicais. É, e caçam. Como podem ver, pontos radicais são o resultado direto dos esportes mais radicais. Quem é esse cara? O que você quer fazer hoje? Eu não sei o que você quer fazer hoje. Eu sei o que você quer fazer hoje. Eu não sei o que você quer fazer hoje. Eu não sei o que você quer fazer hoje. Ei! Eu já sei o que eu quero fazer hoje. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum. Bob Esponja, eu quero, eu quero muito uma bexiga. Eu quero, eu quero muito uma bexiga. Tudo bem, Patrick. Tem muito dinheiro no Banco Nacional do Bob Esponja. Vamos lá. Vem comigo! Uh-oh, tô na pendura. Talvez o Luna Molusco empreste algum dinheiro. Espera aí! Em vez da gente pedir dinheiro, por que a gente não pega a bexiga emprestada? É! Como seu serigueijo! É, só emprestado, não é? É! E tudo bem pegar emprestado se devolvermos antes que percebam, não é? É! Bexigas. Isso é muito legal! A gente vai se divertir pra valer. Primeiro podemos correr com a bexiga. É! E aí podemos ir até a praia com a bexiga. É! Aí podemos andar de bicicleta com a bexiga. Aí podemos ir pro cinema, pro shopping, pra pista de gelo e pra pizzaria. E pra lua, e pro céu, e embaixo de um carro, atrás do depósito de lixo. E pra doceria. E pro meu que tal. E num avião. E em cima de uma rocha. E embaixo da montanha. E com uma baleia. É! Pegar emprestado é legal! Estourou. E agora como é que a gente vai devolver, Bob Esponja? Eu peguei os pedaços. Eu achei o ar. Depressa, põe os pedaços. Nós estouramos. Estouramos. Não dá pra devolver. Devolver. Somos ladrões. Ladrões. Vamos ter que confessar. Confessar? Você perdeu a cabeça, Bob Esponja. Você faz alguma ideia do que eles fazem com gente como nós? Não estamos falando de um esquema de fraude pelo correio. Ou de um sequestro. Nós roubamos de uma bexiga. Eles vão prender a gente pra sempre. Tem razão. Então, temos que manter a cabeça fria e agir normalmente. Que legal, artistas de rua. Não está vendo certo! Olá. Ei, não querem uma bexiga de graça? É o dia nacional da bexiga gratuita. Ele está atrás da gente. Então é mais seguro viver na feita do biquíni. Temos que ir rápido e cobrir nossas pegadas. Eu estou indo, Bob Esponja. Você vai se meter em encrenca. Eu não, eu não. E você? Vai, vai! Delegacia. Bexiga! 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 O que posso fazer por vocês? Nós roubamos uma bexiga! Nós roubamos uma bexiga! Qual é o problema aqui? Parece que esses dois roubaram uma bexiga. O que vão fazer com a gente? Vamos pegar uma peça desses dois. Vamos! Muito bem. Sigam-me. Se você não faz o que deve, não cometa crime. Muito bem. Está na hora. Saiam agora. Mas... Mas nós roubamos uma bexiga. É. No dia da bexiga gratuita. Que tal uns pirulitos para o pessoal da estrada? Nós juramos que nunca mais vamos pegar nada emprestado sem permissão de novo. Eu juro. Muito bem. Qual de vocês, pé rapado, roubou o meu pirulito? É o Tony Ligeiro, o famoso piloto de barco de corrida e seu primogênito, o Tony Ligeiro Júnior. Eu não acredito que é ele! Não acredito que estão vendo essas celebridades. Boa sorte no primeiro dia de aula, filho. Por mim, tanto faz. E não se mostre demais. Se mostre só o suficiente. O que entra na curva, sai da curva. Vai para cima, vai para baixo. Ele é bom? Ah, se ele é tão bom, talvez tenha uma chance. Só uma chance de se passar para o meu aluno mais incorrigível. O Bob Esponja calça com a droga. Legal! Senhora Puff. Sim, Bob Esponja. O que quer dizer incorrigível? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Falou. Nada mal, cara. Nada mal. É um milagre. Neto, não seja louvado. Foi melhor do que esperado. Se o Tony Júnior continuar com isso, aí o Bob Esponja pode até se formar. E eu me livro dele para sempre. Para sempre. Para sempre. Muito legal, calça quadrada. Valeu, TLJ. Que belo barco de corrida é esse aí? Com uma dupla de quadrados. Foi o que ele disse. Obrigado. E o barco de corridas de vocês também é um belo barco. Para um bando de círculos. E com círculos eu quero dizer indivíduos bem redondinhos. Ô, seu espertinho. Então que tal você ser espertinho numa competição pra valer? Aqui mesmo, agora mesmo. É, foi o que ele disse. Aqui mesmo, agora mesmo. Meio em cima da hora, então eu preciso checar minha agenda. Vejamos, agora mesmo. Parece que não tem nada agendado pra agora mesmo. Portanto, eu vou aceitar esse desafio. Ponto de ônibus. Foi o que ele disse. Que legal, bronzeado instantâneo. Calma ou muda. Que legal, estamos ganhando. Nossa, você viu aquilo? Ele não estava indo apenas rápido. Até parecia o Tony Ligeiro. Ah, essa não. A polícia tá atrás da gente. O que nós vamos fazer? O quê? Desculpa, não dá pra ouvir por causa da sirene. Agora tem um helicóptero atrás de nós. Como é? Não dá pra ouvir por causa do helicóptero. E a última notícia. O filho do legendário Tony Ligeiro está envolvido numa perseguição em alta velocidade. Segundo os rumores... Mas o quê? O que vamos fazer? Tony Junior, quando eu puser as mãos em você, eu vou... Agora seu pai está atrás de nós. Desculpa, não dá pra te ouvir porque... Meu pai está atrás de nós! O que vamos fazer? Como eu vou saber? O pai é seu. Tudo bem, tudo bem. Lembre-se do meu conselho, tá legal? Você só precisa relaxar e ficar tranquilo. Relaxar e ficar tranquilo. Você viu aonde relaxar nos levou até agora? Tony! Junior! Não, mas estou vendo onde vai levar em seguida. Escola de Pilotagem da Senhora Povida. O parque voltou pra cidade. Eu vou querer brincar o dia todo. Mas cadê todo mundo? Eu não sei, mas tinha uma criança aqui mais cedo. Não parece o parque que eu estou acostumado. Ups! Desculpe. Tony, Patrick, não toquem nada! Isso aqui não é um parque, Patrick. Eles são anzóis. O seu sirigueijo disse que são perigosos. Eu não estou sentindo perigo aqui. Como é que podem ser perigosos? Estão cobertos com queijo de graça. Eu só sei que o seu sirigueijo disse... Patrick, não faça isso! Queijudo, não tem perigo aqui. Experimenta também. Mas o seu sirigueijo disse... Bob Esponja, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui parece perigoso. Ai, Patrick, não faça isso! Calma aí, tá legal? Ou eu vou ter que comer todo esse queijo aqui sozinho? Patrick, socorro! Ai, meu Deus, socorro! Patrick! Ai, Patrick, pode aqui! Não, meu melhor amigo! Patrick, você está vivo? E como estou? Você devia experimentar. Mas e como fica a superfície e suas calças e as lojas de souvenir? É só pular fora antes de chegar lá no alto. O seu sirigueijo disse para não chegar perto disso. E ele disse que não era para você montar nele e dar uma volta como se fosse um cavalo? Não... Eu acho que não! Ai, ô, senhor perfeite! Avante! Pronto? Pronto! Gerônimo! Gerônimo! Isso é mais legal do que fazer hora extra! O siri cascudo! Ainda bem estranho no meu sistema? Fui fisgado! Isso quer dizer... Atum! Socorro! Socorro! Eu fui fisgado! Socorro desse ninguém! Socorro! Aconteceu! Eu fui fisgado ao ver o dançói do ronói! Olha a estrela da minha atum! Vai arremessi! O siri cascudo! Aqui está a pele! Água de graça para suas amiguinhas! Obrigada, pai! Só não esqueça da gorjeta para o velho senhor sirigueijo! Psst! Seu sirigueijo! Bob Esponja! Está dois minutos atrasado! Qual o motivo, rapaz? Sabe aqueles ançóis sobre os quais falávamos ontem? Não disse para você não chegar perto dos ançóis! Não! Quer dizer, sim! Sim, você me disse para não chegar perto deles! Oh! Você não estava brincando perto dos ançóis e estava rapaz? Ah, claro que não! Quer dizer, não exatamente! Quer dizer, sim! Sim, eu fiz isso! Sim! Eu admito! Oh, seu sirigueijo! Eu estou tão envergonhado! Olhe só para mim! Eu fui fisgado! Hum, isso está bem profundo! O que eu vou fazer agora? Só temos uma coisa a fazer, rapaz! Oh, não, seu sirigueijo! Eu não posso tirar minhas calças! Não na frente dessas garotas! Tá legal! Tá legal! Eu tenho que tirar! Eu tenho que tirar! Eu tiro! Pronto! Oh, rapaz! Oh, não! Oh, não, não, não! Seu sirigueijo! Eu não posso! Qualquer coisa menos isso! Eu entendo! Você é um bom cozinheiro! Precisa-se de cozinheiro! Mas vamos encontrar um outro! Alguém que espero ouça o velho senhor sirigueijo! Tá legal, seu sirigueijo! Eu prometo! Por favor, me salve, seu sirigueijo! Eu prometo! Eu vou ser bomzinho! É o Bob Esponja Calça de Lua! Bem, isso foi mais do Bob Esponja do que eu precisava ver! Senhor Lula Molusco, foi uma boa pescaria! Acha que o rapaz aprendeu a lição? Ah, eu acho que ele vai se lembrar disso por muito tempo! E aí, senhora Puff? Vamos começar a festa! Desculpe, senhora Puff, eu sei o que fiz de errado! Não se preocupe, agora eu vou acertar! Não, Bob Esponja, de novo, não! Oh, não! Estamos voando! Acho que isso é uma coisa boa! Mais uma batida e a senhora seria explodido! Vou cuidar da direção! Não, Bob Esponja! Não toca nisso! E agora? Oi, senhora Puff! Como a senhora está se sentindo? Minha nossa! O que aconteceu comigo? Eu lamento, mas a senhora teve um acidente grave! Pelo visto, quando bateu, rompeu a sua bexiga natatória! Essa não! Será que um dia eu volto a ser como era? Ah, não, eu lamento, minha cara! Nunca mais vai inchar! De agora em diante, acho que vamos ter que te chamar de senhora Puff! Abram alas, feridos passando! Espera um pouco, doutor! O que houve com aqueles caras? Oh, não é nada grave! São só os feridos da semana da corrida de demolição! Vem dar uma olhada no estrago! É um entretenimento e tanto! Muito pavoroso, não é? Mas uma coisa eles têm! Eles arriscam suas vidas para a nossa diversão! Arriscam suas vidas para a nossa diversão! Finalmente, posso me livrar do Bob Esponja! Para sempre! E com certeza da pior maneira possível! Valeu, Grécia! Pensei numa forma de você ganhar um crédito extra! Viva! É! Viva mesmo! Está tudo pronto, motoristas! Desliguem os seus motores e que comece a demolição! Não quero nem ver! Ei, espera! Quero sim! O que é isso? Isso não está indo nada bem! Suja a vida! Estou bem no caminho daquele cara! Acionaram o pisca-pisca! Ajustaram espelhos! As duas mãos no volante! E finalmente... É na tábua! O que aconteceu? Se você quer a demolição de alguém, não tem jeito! Tem que fazer isso por conta própria! Um minuto aí! Tem mais um para o desafio! Eu sou a Raivosa! Estão bloqueando a minha vista! Não! Não! Escola de pilotagem da Senhora Puff! Senhora Puff, é você Puxa e está inchando de novo Legal, agora sim tudo voltou ao normal